Oi pessoal, bom dia, aqui é o professor Marcelo Martins, professor e chefe de marketing da Marinha Mercante. O meu foco é procurar ensinar a você fluência e também é conscientizar você que você precisa usar a língua no ambiente profissional, tá? Então por isso que eu estou fazendo as minhas gravações em inglês, mas tem algumas vezes que eu vou falar com você em português, ok? Então, vamos começar, não é? Do you remember? Hardhead, earmuffs, overhauls, ok? Just to remind you about some very important personal protective items, ok? You know what? It is always time to adhere to a safety culture. With this picture in mind, I decided to use humor as a tool to promote safety. And at the same time to teach you some vocabulary in English, ok? And this vocabulary, people, is related to merchant marine ships. And then, I've got a surprise for you, ok? I wrote the lyrics to a song, and then I invite you to sing this song with me, ok? I hope you will find those lyrics easy to sing, ok? Let's sing together.